E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E bom, vocês pediram tanto, eu vou ver mais um vídeo de 7 minutos agora Dessa vez eu vou ver Dante Vezer Sefron Que é mais um Dolly Titãs, então vamos lá né 1, 2, 3 Oi gente Eita pessoal Bem-vindos a mais uma Edição do Delicioso Meu nome é Dante Sou caçador de demônios Ágil, habilidoso e elegante Você chama de habilidade, o que eu chamo de donzo A espada se parte ao meio contra minha rebelião Cabe sua cova, vai ser enterrado aqui E pode ser forte, mas tem aparência de travesti Mesmo pegando leve eu sei que vou humilhar Você não é demônio, mas hoje eu te faço chorar O soldier mais habilidoso que não te deixa impune O único capacitado pra impunha, mas a múnica Não causo medo no coração dos inimigos meus Você caça demônios, mas eu sou como um deus Estamos em níveis distintos a você Não me compare, eu só pareço um travesti Você é um emo grisalho Coloco minha coroa, sou um rei com fundamento Minha misericórdia te levar pro julgamento Estamos em níveis distintos, essa rima sua é certa Até porque eu sou o cara e você é uma merda Rato de laboratório, cê é um bebê de proveta O meu flow é Genova porque vem de outro planeta Me filhinho, mercenário, não esqueça quem sou eu Meio anjo e demônio pra quem você perdeu Psicopata, objetivo, corrompido, tenha uma fantasia final Antes de ser destruído Contra o sefirotidante, você não tem chance Um deus perante, um resto, um insignificante Com poderes sem limites, eu sou uma lenda viva Não fui morto nem por energia Radioativo, vou destruir a terra O planeta dizimado, ninguém vai viver pra ver Você sendo humilhado Minhas últimas palavras para um menino Dante Hoje você vai chorar, lágrimas de sangue Quem venceu, quem serão os próximos Você decide, nos comentários A minha grande, é grande gritante Pega o meu culote, seu francote E dá uma folgada no meu cote Nós temos uma nova arma Ele está chegando para você Você não vai entrar Você não está na lista E agora? Bom, mais um vídeo antigo ainda Deixa eu ver de que data é esse vídeo 30 de novembro de 2014 Bom, não tinha essa finalização que hoje eles têm Que eu gosto pra caralho Até que eu fico dublando aqui Mas a batalha é muito boa Gostei muito da letra dos dois Mesmo sendo uma batalha um pouquinho mais leve Sem ter nada de mais pesado De humilhação, de corte De um para o outro Mas eu gostei pra caramba A partir daquilo que eles escolheram Adorei Principalmente na parte do Sefirot Que pra mim ficou divino Essa parada um pouquinho mais hot Bom, cara Não vou negar pra vocês Eu conheci a Death May Cry só Mas eu só joguei mais recente E tipo uma ou duas vezes Porque meu irmão mais novo me pediu E Final Fantasy eu não conhecia Na verdade eu nem sabia quem era Sefirot Antes de eu ver o vídeo aqui Que eu dei uma pesquisada de leve Só pra saber de que jogo era esse personagem Eu vi que era de Final Fantasy E tipo Final Fantasy eu acho que eu joguei Quatro, cinco e seis Num emulador de Super Nintendo, cara Mas eu não lembro de nada da história Então eu tô meio que neutro aqui Então vocês não podem dizer que Eu tô escolhendo um ou outro Porque eu gosto mais de um ou de outro Porque eu mal conheço nenhum dos dois Pra mim a rima melhor foi a do Dante, cara Principalmente a primeira parte dele Onde ele foi bem superior ao Sefirot Já a segunda parte foi mais nivelado De um pro outro E justamente por causa dessa primeira parte Que pra mim foi melhor O Dante foi vencedor Mesmo pra mim a instrumental do Sefirot Tendo sido melhor No quesito rima O Dante venceu Enfim, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um joinha aí embaixo Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é graças a vocês Que meu pequeno exercício tá crescendo Bom, se você quiser sugerir qualquer vídeo Pra poder ver Pode escrever aí embaixo nos comentários E fala comigo no Twitter ArrobaRenhaqueDeBrasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação A Dante Vence e Sefirot Mais um Dolo de Titãs Lá do canal do 7 Minutos Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!